Oi gente, tudo bom? Então, nós estamos aqui com um tutorial rápido pra vocês que eu aprendi a fazer de uma Factory Items, tipo que fosse uma fábrica de itens, que você vai fazer desse jeito assim, olha ela vai funcionar, que você vai botar aqui e ele vai copiar os itens até ali, até um limite, né e você vai tirando e pode fazer. Bom, primeiro você bota um fio de redstone aqui e faz um clock aí você bota um fio de redstone aqui, um repeater, outro repeater aqui virado pra cá, pra esse lado um aqui, outro aqui, e vai fazendo assim e pega nesse piston, de stick piston, né, esse daqui vai ter que ser um stick piston aí você bota esse daqui, um repeater aqui, e vai fazendo assim, eles tem que tá em um bloquinho de diferença os pistons é obrigatório, aí vai tá esse mecanismo assim, bom, ele vai tá desligado, pra você ligar, você pega um redstone torch e ele vai ligar, aí você vai precisar de deixar ele negociando, aí você faz assim, tira e acende rapidamente, aí os dois pistons vão ficar assim, é, o, esse, esse repeater vai tá aqui no, na forma normal, então eles vão tá nessa velocidade, você bota qualquer item, pode ser diamante, desde que seja bloco, qualquer item, eu vou botar madeira aqui, você bota aqui, no stick piston, ele vai ficar fazendo assim, tá, ele não vai, aí você bota aqui, ele vai travar, bota aqui mais uma vez, ele vai começar a copiar o item, olha ali, é um glitch, né, que acharam, aí eu vi em alguns vídeos, que acharam, tá, ele tem um piston, ele empurra no limite máximo, aí você vai tirando aqui, ó, ele vai fazendo, gerando pra sempre, aí se você quiser parar, é só você fazer assim, olha, e seria bom pra servidores online, como o Craftland, que você precisa de fazer o negócio, se você tiver um, você multiplica ele com vários, bom, eu tô na versão 1.7.2, o Notch já deve petear esse glitch, então façam rápido, obrigado, até a próxima, se inscrevam no canal. Ah, também queria agradecer muito a vocês, porque ontem a gente começou um novo canal, Minecraft Cop, eu e o Conor News BR, e já tem 80 e poucos inscritos, a gente ganhou um challenges aí de most subscriber, já, muito obrigado, assim, o primeiro dia, 87 inscritos, eu gostaria que quem não se inscreveu, vai lá no Minecraft Cop rapidinho e se inscreve, então desde já, valeu, falou.